O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com Joe Biden, presidente americano, na Casa Branca, que anunciou mais ajuda ao governo ucraniano. Mais informações com a Luba Karim. Biden afirmou ser uma honra receber Zelensky novamente na Casa Branca e garantiu o envio de armas de defesa aérea para os ucranianos. O presidente americano também ressaltou que nenhum país estará seguro se a Ucrânia não receber ajuda. Já o ucraniano disse que o diálogo entre os dois é uma prova de que Washington e Kiev são verdadeiros aliados. Segundo o Democrata, os Estados Unidos iniciaram um processo de formalização do compromisso com a segurança da Ucrânia. Biden também elogiou a enorme bravura do povo ucraniano, afirmando que inspirou o resto do mundo. Zelensky foi recebido em Washington pelos líderes do Congresso. De acordo com o líder democrata do Senado, Zelensky disse que Kiev vai perder a guerra se não receber ajuda. Em dezembro do ano passado, o ucraniano visitou a capital americana pela primeira vez desde o início da guerra.